CANTINHO DA ALMA COM RAQUEL BACHEGA Bem-vinda, alma colorida, que só as coisas boas cheguem e que as ruins fiquem bem longe. Seja bem-vinda para mais uma coluna, mais um encontro gostoso com você, nesse cantinho que é o cantinho da nossa alma. Toda sexta-feira eu tenho essa bênção, essa oportunidade de estar aqui para a gente compartilhar conhecimentos, sentir essa troca de energia gostosa que a TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova proporciona sempre nesse grande laboratório de almas que forma essa equipe toda que trabalha por trás duro para que a gente esteja junto sempre. Então, um beijo até para o pessoal do Manhã Boa Nova hoje. Então, vamos lá. Sem demoras, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é ENQUANTO NÃO PASSA. Eu tenho visto muita gente na internet falando assim, calma que tudo passa, vai passar, né? Esse momento é desafiador, é angustiante, traz ansiedade. Eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Você sabe o pior. A gente não só sabe, a gente sente. A gente sente angústia de, de repente, ver que... A angústia das incertezas, né? De ver que a gente não tem alcance assim no horizonte uma ideia de onde tudo isso vai dar. Eu sei que é angustiante ficar dentro de casa, muitas vezes, lidando ali, né? Tendo que ser muito criativo nessa hora para saber dar o próximo passo com segurança de saúde, mental, emocional. Eu sei de tudo isso. Mas eu acho legal, realmente, o que as pessoas fazem, né? Vai passar, vai passar, calma que vai passar. Por outro lado, a gente tem que também pensar que quando a gente afirma que vai passar, vai passar, vai passar, a gente cria a realidade de que ainda não passou. E a gente meio que estende para o nosso cérebro, a gente estende para o nosso organismo a informação de que o problema continua. Então, a gente continua sentindo essa ansiedade enquanto não passa, né? A gente continua sentindo medo enquanto não passa, insegurança, incertezas. E aí, sem saída, o ser humano que é imediatista por natureza começa a se apavorar. Então, hoje, a minha dica aqui no cantinho da alma é, enquanto não passa, o que a gente faz? Foi pensando nisso que eu comecei a pensar, em aplicar para mim, e deu muito certo, a frase, já passou. Raquel, mas que fantasia sua, só na tua cabeça que já passou, porque ligando a TV, eu vejo que não passou. Olhando na rua, eu vejo que realmente a rua ainda não voltou o movimento, estou sentindo falta disso. Eu estou vendo que, eu sei, gente, eu sei, é só uma proposta de bem-estar hoje, que eu apliquei em mim. Tenho certeza que se você fizer e testar, você vai sentir os benefícios na hora no seu corpo. Então, é o seguinte, como autoconhecimento, você já deve ter percebido que não é legal sentir ansiedade em você. Então, acalma a tua cabeça, tentando praticar todos os dias um pouquinho. corpo, já passou, terra, já passou, momento difícil, já passou, ansiedade, já passou. Coloca tudo do passado, vai tentando colocar para a sua mente, fortalecer, criando uma realidade mais positiva, uma realidade gostosa de estar, gostosa de ficar. que as coisas vão mudar daqui para frente, já deu para notar que já mudaram, e que vai mudar ainda mais. Só que, se você não se conscientizar que o seu corpo emocional padece a depender do que você pensa, a gente muitas vezes sabe disso, que isso não é novidade mais para ninguém. Mas, enquanto a gente não se conscientizar disso, não passar para o estágio 2, tirar do conceito e colocar na prática, que é muito melhor tentar um equilíbrio do que viver no desespero, a gente vai sobrecarregar o nosso corpo e levar o nosso corpo para a faixa da doença. Então, meus amigos, família, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e a você que nos acompanha, vamos trazer para dentro de nós a paz. Vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus que nos colocam no rumo certo de todas as coisas. Que nós estamos caminhando para uma regeneração, nós já sabemos que estamos. Agora, é como, com que qualidade nós vamos passar por tudo isso. Então, para hoje, enquanto não passa, faça passar. Coloque na cabeça, já passou. E manta com as suas melhores energias esse momento de transformação. E comece a sentir em você esse nosso novo passo que nós estamos dando na humanidade, no nosso planeta Terra. Então, na certeza de que hoje nós vamos criar novas e felizes realidades, eu peço a Deus que te encha com a sua alegria, a Jesus com a sua paz e os Espíritos superiores, com o seu doce olhar sobre a sua vida e sua família. Espero te encontrar na próxima sexta. Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.